Deixa eu mandar um parabéns, Neto, pra você também, mandar um beijo pra Ana Paula. Ela é sobrinha da dona Ana Eva. Um beijo. Oh, maravilha. Primeiro vou mandar um parabéns, depois vou falar do quase golpe que a dona Ana caiu. Mas não caiu, foi mais esperto. Então, parabéns, Ana Paula. Ana Paula, um beijo pra você, feliz aniversário, parabéns. É gostoso fazer aniversário, eu adoro.